Ai ai, como eu me iludo Dessa vez eu viajei Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu facilei Porque eu já fiz isso milhares de vezes Como é que eu nunca aprendi A não gostar das pessoas Tão rápido assim Ai ai, como eu me iludo Dessa vez eu viajei Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu facilei Porque eu já fiz isso milhares de vezes Como é que eu nunca aprendi A não gostar das pessoas Tão rápido assim Eu pensei que ia mudar E que estava bem claro Depois dos erros e erros Da última vez Mas quando vejo Me pego fazendo até pão Te apresentar pros meus pais Tô vendo um filme demais Como eu me iludo Dessa vez eu viajei Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu facilei Porque eu já fiz isso Milhares de vezes Como é que eu nunca aprendi A não gostar das pessoas Tão rápido assim E como eu nunca aprendi A não gostar das pessoas Tão rápido assim Amém.